Olá, meu amor! Olá! Que que você vai fazer de gostoso? Eu vou fazer a torta que você me pediu, meu anjo. Ah, é de porco. É de porco, com chuchu. Ui, chuchu. Se eu pedir, você vai fazer. Vai ser uma belezinha. Ó, eu separei. Calma! Não, é? Tu vai fazer pressa? Calma! Calma! É o porco com chuchu que você separou um pouquinho pra fazer a torta, né? Você pediu pra mim separar. Aí ia sobrar mesmo, sobrou. Legal, então. Vai, agora sim. Com toda parcimônia. Toda calma. Aqui eu tenho umas duas... Desliga o controle. Ó. Tô desligando o controle da moto. Não pode dar o tomático, não. Vai lá. Agora sim. Vai. Aqui eu tenho umas duas xícaras. Um pouco mais de porco e chuchu. Eu tenho uma repicada nele um pouquinho menor. Hum, ele tava grandão, né amor? Tava muito grandão, cortei assim. Aham. Muito bem. Uma xícara ou tomate picadinho bem miudinho. Uhum. Com miolo e tudo. Com miolo e tudo. Meia xícara de cheiro verde. Aham. Seis colheres de creme de leite. Hum. Quatro colheres de requeijão. A requeijão é um a gosto, né amor? Essa aqui eu vou pôr depois mais ou menos. Uhum. Isso aqui é com recheio. O requeijão fica no carne, né? Fica no carne. Tá bom. Pra massa, um ovo. Uhum. Vai pôr daí já. É. Meio envelope de fermento de pão. É aquele seco, né? É. Uma colher bem cheia de açúcar. Hum. 180 ml de leite. Hum. Uma colherinha de chá de sal. Hum. Duas colheres de óleo. E farinha de trigo, quantia necessária. Eu vou colocar o fermento pra hidratar aqui. O leite é morno. O leite é morno já, né? Hoje tá calor. Eu dei só uma mornadinha. Ele tá bem quente hoje, né? Nossa, hoje tá calor pra caramba. Eu vou colocar ele só no leite. Nem com o porfone aqui. Ele vai hidratar rapidinho hoje. Hum. Aqui. E já coloquei um aqui. Uma colherinha de chá de sal. Hum. Uma colher bem cheia de açúcar. Uma colher bem cheia de açúcar. Uma colher bem cheia de açúcar. Umas duas colheres de óleo. E a colher bem cheia de açúcar. Mas é simplesinha mesmo. Mas é de torta mesmo, né amor? Mas é de torta bem simples. Hum. Um leite. Um leite. Hum. Um leite. 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 assim, né? Ah, a massa quando cresce é legal, né? Como é? Mas vai esticar a bichinha? Vamos esticar. Vai ficar grudentinha mesmo, né, Anjo? É, vai ficar bem molinha, né? Pra torta, certo, né? A massa mais grudentinha mesmo, né? A massa muito dura pra torta ela não fica legal, né? Perdoe o negócio. Tá cheiro, gostoso de massa? Ela cresceu, acho que deu uns 40 minutos. É isso. Tá calor hoje, né, Anjo? Você usou o que? 5 gramas de fermento, né, Anjo? É, meio pacotinho só. Eu gosto dessa massa. Olha como é fácil de abrir. Ela é uma belezinha. Tá sentando, né? Tá sentando, né? Eu até fiz muita massa pela quantia e da tamanho da torta. Mas é gostoso essa maçona que fica por cima, né? Uhum. Caiu, ó. Foi. Agora aqui a gente vai fazer ela aqui. Vou colocar um pouquinho do verde. Uma temperadinha a mais aqui. Um pouquinho de tomate. Super simples essa torta aqui que é muito gostosa, né? Oh, Anjo. Oh, desculpa! Eu esqueci para ter ido à noite. Uhum. Uhum. Agora vem a parte bem gostosa. A parte bem gostosa, né? Eu vou ter que ficar chamando a atenção hoje o dia inteiro. Não. Já estou chegando. Que coisa! Cranho de leite. Eu não peguei a colher para pegar o lequeijão. Vou pegar. Pega, Mãe. Vou pegar o lequeijão, né? Dois. Lequeijão a gosto, né, Anjo? Aqui eu vou colocar quatro colheres e vou ver como fica. Nossa senhora! Aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal para tomar. Esse tomate fica muito docinho. Vou colocar um pouquinho de sal. Ah, vou pôr mais uma. Aí a gosto também, né? Uhum. Esse aqui já é nosso. Coloca no cardírio, amor. Ó, fica molinho em si mesmo. A carne de leite, né? Agora eu coloco aqui por cima. Não misturo na carne, não. Vou pôr aqui por cima. Olha que lambança! Ah, você é a rainha da lambança! A cozinha da com a rosa. Se não tiver lambança, não é cozinha. Não, eu faço lambança e eu faço do lado, né? Não é cozinha, cara. Não sei o que você pensa. Olha que linda que fica. Fica, né? Agora é só cobrir. Agora a gente estica aqui e puxa. Agora a gente estica e puxa. Adoro fazer isso aqui. Ô, bem, tá difícil. Acompanha. Põe essa coisa certa aí. Agora sim. Ô, criatura! Agora tá bom? Tá difícil, Rogênio. Tá difícil, meu anjo. Se eu estivesse nervoso, eu sabia que eu ia falar pra você agora, mas tá difícil, eu não sei. Nossa, que legal. Agora forno. Quantos graus, amor? Eu vou pôr a 180, porque hoje tá calor, o calor parece quente a mais. Vou levar prazer. 180, aí você falou o tempo, né? Isso. Então vai. Tá assadinho, meu amor. Ficou. Olha. 40 minutos a 180 graus. Agora eu vou deixar dar uma mornadinha. Uma esfriadinha, né? Depois a gente já volta desinformando. Tá bom, deixa mornar, então. Já mornou? Ô, já esfriou. Tá com pressa, anjo? Hã? Tá o quê? Tá com pressa? Não, eu falei que já tem, esfriou. Deixa eu pegar a espátula, eu vou tirar o meu daqui. É, devia ter pego já, né? É, eu fiquei olhando, eu tirei, né, meu? Já tá na mão. Que isso não aconteça novamente. Tá bom. Olha que bonita. Ela fica molinha, meu. Cremosa. Hum. Agora que um pedação, meu amor. Bem bonitão. Ó, que linda. Olha só. Levanta um pouco desse pedaço aí. Olha. Que bonita, né? Muito bonita. Ela fica muito saborosa. Você não fala que tem chuchu aqui no meio. Então, gostosa que ela fica. Olha. Vale a pena fazer. Não, e como? É, meu anjo. Que tal, pessoal? Faça as tortas que estão muito gostosas. Se tem isso refogado aí e sobrou, faz um refogadinho só pra fazer a torta, porque é muito gostosa, né? Ou faz o refogado, já tira um pouquinho pra fazer a torta. Vale a pena, né, amor? Vale a pena. Se inscreva, comente, compartilhe, dê like, vem pra família Zancari, nem comer torta com a gente. E não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações. E dá um joinha pra gente. É, não caiu dedo, não. É, não. Porque você que tá assistindo Goste Torta, ó, que delícia. Se gostar de reta, também. Não, não é essa torta. É reta também. Tá bom, meu anjo. Um beijo bem grande para todos. E tchau. 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 Tchau.